Zeca Pagodinho faz uma live com vários ícones do samba e da MPB com o objetivo de arrecadar doações para as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul. Mas quem roubou a cena foi uma estreante de apenas dois meses. Queira de Mendes, quem é ela? Pois é, muito bonita a iniciativa do Zeca. Fez uma live, gente, que de tão pesada, tanta estrela ali, quase não carregava, né? Uma baita de uma live. Gente, tava Gilberto Gil, tava Diogo Nogueira, Alcione, Xande Pilares, e é justamente do Xande que eu quero falar. Ele que é pai aí há dois meses, ó, esse é o momento. Essa é a filhinha do Xande, ela vai conhecer o Zeca Pagodinho. Essa é a estrela no colo da mãe dela, aí ela volta pro colo do pai, o Xande, que vai tá lá cantando com a estrela no colo, participando, né? Estreando a live aí do Pagode ao lado do pai. Foi lá, deu um beijo no tio Zeca e voltou pro colo do pai. Muito bacana, né? Que delícia! Só cercada pelos grandes nomes. Essa estrela tá muito bem, né? É isso, é com certeza, vai gostar muito de Pagode, né? Com certeza!